Música Nós somos rolezeiras Eu sou rolezeira Eu sou rolezeira Eu e meus amigos combinamos, dividimos short Tomara que caia e Melissa Que é o que está na moda, justamente Super sensual Colocar um short, fazer um salto, uma buzinha Chamar atenção Chamar atenção dos meninos, né? Se não, não dá Esses meninos não tem papo, não Falar nada, só chega e fala e aí, vamos fechar É assim que eles fazem e pronto Se o menino for muito gato, aí eu falo Ah, aí eu tenho que trocar umas ideias da hora e pá, né? Ver se ele tem papo mesmo Nós somos banqueiras Trava na beleza, trava na beleza Bufo, querida Destrava, trava Destrava Destrava, querida Eu quero o close de garota Garota batendo selfie Muito enjoada Eu quero o funk Tcha, tcha, tchu, tcha, tchu Tcha, tcha Eu sou sincera O ângulo tá horrível Qual foi, Binha? Tudo que eu faço pra você Nunca sai bom Se estiver incomodada Contate o fotógrafo Faça uma plástica E fica tudo idêntico Ô, Bê, você já viu princesa fazer plástica? Você já viu Samsung fazer mágica? Não, mas eu já vi selfie, tira foto boa E eu já vi Rasput já ser mais magra Amor, cala sua boca Eu já vi sua Olivia Palito de Chernobyl É o que, vovózuna? Procurar emagrecer, vai? A vovózuna mais gostosa do Brasil, nega Seu pão de milho Cônio Você está tendo a cônio Cônio Você está tendo a cônio 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 Você está tendo a cônio 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 Acorda O quê? Você é a princesa Fiona? Eu sou sim Aguardando um cavaleiro corajoso que venha me salvar Ah, legal Agora vamos Esperai, cavaleiro Encontramos-nos finalmente Não deveria este ser um momento maravilhoso, romântico É Desculpe, madame Não temos tempo Espere, o que está fazendo? A noite de um jeito De dia de outro Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed Hey now, you're an all-star Get your game on, go play Hey now, you're a rock star Get the show on, get paid And all that's when it is is gold Only shooting stars break the mold Desculpe Baby